Este samba vai para a Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, Fevereiro e Março, alô, alô Realengo, aquele abraço, alô por Cidade do Flamengo, aquele abraço, alô, alô Realengo, aquele abraço, alô por Cidade do Flamengo, aquele abraço, olha o brilho. O Rio de Janeiro continua balançando a pança, e buzinando a moça, comandando a massa, e continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacria, velho guerreiro, alô, alô, Terezinha, velho de Janeiro, alô, alô, seu Chacria, velho palhaço, alô, alô, Terezinha, aquele abraço, alô moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da portela, aquele abraço, todo mês de fevereiro, aquele abraço, alô, Banda de Ipanema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo, meu beijo abraço, a Bahia já me deu, é doido ou paz, quem sabe de mim sou eu, aquele abraço, pra você que me esqueceu um fim, aquele abraço, amor, Rio de Janeiro, aquele abraço. Todo povo brasileiro, aquele abraço. O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo, o Rio de Janeiro, fevereiro e março, alô, alô, Realengo, alô, Cidade do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, Realengo, alô, Cidade do Flamengo, aquele abraço. Chacrinha continua, alô, 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 Terezinha, alô, 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 Seu Chacrinha, querido. A Lombança da favela, aquele abraço, todo mundo da cortela, aquele abraço, todo mês de fevereiro, aquele abraço, a Lombanda de Ipanema, aquele abraço, meu caminho pelo mundo. Eu vejo o braço, a Bahia já me deu, é me comparar, quem sabe de mim sou eu, aquele abraço, pra você que me esqueceu, aquele abraço, o Rio de Janeiro, aquele abraço, todo povo brasileiro. A Lombança da favela, aquele abraço, a Lombanda de Ipanema, aquele abraço, a Lombanda brasileiro, a Portela da Mangueira, aquele abraço, o Rio de Janeiro, construindo com o sol, aquele abraço, o Weillon Youtube. Atra-de-la-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Aquele atraso A estação primeira de Mangueira É cada lado que estou aqui de novo Aquele eu vou, a destino lá Nosso recorteão, lá vai o pé Vamos embora! Opa, opa, eu quero ver quem vai Cair na folia, samba com a Mangueira É bom se segurar, levanta a poeira É verde e rosa, a festança brasileira Opa, opa, eu quero ver quem vai Cair na folia, samba com a Mangueira É bom se segurar, levanta a poeira É verde e rosa, a festança brasileira Vem ouvir a voz do povo pra cantar Ao onde todo mundo me conhece O meu sangue é uma presença Eu sou o meu sangue é uma presença A festa da Mangueira começou Conta a história de carnal Chegou de Portugal E o índio então dançou De norte a sua alegria se espalhava Vila rica se enfeitava No congado e coroar Lá em São Salvador Vou lavar a escadaria Na fé do Nosso Senhor Faço um pedido Oi, galinha e eu vou entrar Ilumine a passarela Pra mim, me fala passar Pé, chupa, dança quadrilha Embora pro meu sertão Recular, chiqueira Viva São João Com o São Paulo Com o São Paulo E o coro a noite inteira No arraia da estação Primeira Pé, chupa, dança quadrilha Embora pro meu sertão Recular, chiqueira Viva São João Com o São Paulo E o coro a noite inteira No arraia da estação Primeira Olha que eu sou Sou brasileiro Vou festejar Meu palco é a rua E a luz do luar No coração da floresta Magia que encanta Garanto que vai caprichar Chegando a terra da garoa Um arco-íris descontou Orgulho, respeito e igualdade Trecula a bandeira da diversidade O novo tempo nascerá Eles podem pôr em seu bar É caro, papau Estou aqui de novo Lavei meu corpo A destinar Na supercampeã Da maior festa Da cultura popular O barulho Eu quero ver quem vai Eu, meu Cair na turinha Samba com a mangueira É bom te segurar Levanta a poeira É verde e rosa É verde e rosa A castra brasileira Pouca roupa Eu quero ver quem vai Cair na turinha Samba com a mangueira É bom te segurar Levanta a poeira É verde e rosa É verde e rosa É verde e rosa Pouca da mangueira Vem ouvir a mão Do corpo A água Canta minha gênia Alô de todo Todo me conhece O meu santo nos apreço De outro novo Pra mostrar Vai ter que cair na folia, sambar com a mangueira É bom se segurar, levanta a poeira É verde e rosa a festança brasileira Opa, opa, eu quero ver quem vai cair na folia Sambar com a mangueira, é bom se segurar Levanta a poeira, é verde e rosa a festança brasileira Vem ouvir a voz do povo, pra cantar Ao longe todo mundo me conhece, o meu sangue é uma presa É só pra não chegar, a festa mangueira começou Conta a história de carnal, chegou de Portugal E o índio então dançou De norte a sua alegria se espalhava Vila rica se enfeitava, com um gado e coroar Tá em São Salvador, vou lavar a escadaria Na fé do nosso senhor Faço um pedido, olha aí de rebanjá Ilumine a passarela, pra mim me rola passar Pé que suave, dança uma trilha Embora o meu sertão, em fular Veio a viva São João Conçam por mais a culpa, decorrou a noite inteira No arraiado a estação primeira